Música Eu moro próximo ao Buriti Shopping, eu venho treinar aqui sempre o sábado e domingo. Acho que a pessoa vir treinar no parque, ele acaba tendo um estímulo diferente, consegue render mais. Você sai daquela rotina da academia, um ambiente bom, fresco, você está correndo, você está vendo uns macarquinhos, as árvores, é legal, é diferente. Não é só física, mas mental. E aqui você está pensando em coisas da sua vida, passado, pensando em projetos futuros. Quando você está correndo, caminhando, seja o que for, você está em contato com a natureza, nós somos ligados a isso. Como tem do outro lado o batalhão, então sempre tem polícia por aqui. Então isso é uma vantagem, o parque ali é um dos outros. O público usa bastante aqui, eu acho que as praias de Goiânia são os parques. Música